Minha aldeia é aquela, me saúda em toda a rua Minha aldeia é aquela, me saúda em toda a rua E fica sempre mais bela, quando me manda um beijo para a tua E fica sempre mais bela, quando me manda um beijo para a tua Estou aqui presente, para vós a cantar, com a nossa gente para vir a dançar Nesta terra querida, vou deixar um beijo para toda a vida, se for me desejo Alguém arriba te chamas, vem do nosso folclore Alguém arriba te chamas, vem do nosso folclore Seu nome é Inga Santana, a todos nós dá seu amor Seu nome é Inga Santana, a todos nós dá seu amor Estou aqui presente, para vós a cantar, com a nossa gente para vir a dançar Nesta terra querida, vou deixar um beijo para toda a vida, se for me desejo Estou aqui presente, para vós a cantar, com a nossa gente para vir a dançar Nesta terra querida, vou deixar um beijo para toda a vida, se for me desejo